Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo na minha lista. Vou te dar uma dica hoje sobre o trabalho escravo, um tema bem interessante, que pode ser objeto de uma prova discursiva, você pode se animar para escrever um artigo jurídico. Então, está aí um tema bacana que eu quero conversar com você sobre trabalho escravo. Muito bem, a primeira coisa que você tem que dividir na sua cabeça é a escravidão contemporânea para a escravidão clássica. O que difere essa escravidão contemporânea para a clássica? Naquele sentido, da configuração dessa situação, não está presa aquela visão tradicional do grilhão, da corrente, da chibatada, que foi o grande alvo, nós sabemos disso, do movimento jurídico de abolição no final do século XIX. Falar em escravidão contemporânea hoje é você falar em diversas situações que podem vir a vilipendiar a dignidade de uma pessoa dentro de uma relação de trabalho. Seria o extremo oposto do trabalho digno ou do chamado trabalho decente, mas com circunstâncias que não precisam estar intimamente ligadas ao cerceamento da liberdade, ao cerceamento de locomoção. Não só isso, estamos falando de trabalhadores que laboram de sete a meia-noite, de segunda a sábado, que não têm carteira anotada, não recebem salário mínimo, sem qualquer tipo de segurança. Segundo os padrões internacionais normativos, a escravidão contemporânea está ligada a qualquer tipo do exercício ou atividade, configure o exercício da propriedade de alguém sobre outro alguém. Do ponto de vista brasileiro, o que é muito mais, a nossa legislação é bem mais detalhada. Se você falar no artigo 149 do Código Penal, ah, é uma legislação criminal. Sim, é uma legislação criminal, mas ali você pode configurar o trabalho escravo em relação a trabalhos forçados, que limitam, aqui sim, a liberdade de ir e vir, de jornadas extenuantes, já dei o exemplo, quanto ao trabalho degradante e também quanto à servidão por dívida. Então você observa pela norma penal que nós temos quatro modalidades autônomas para configurar o trabalho escravo. Exemplo, nós vimos muito nas indústrias textas, só você pesquisar isso, trabalhos com jornadas de 15, 16, 17, 18 horas ininterruptas. Até porque esses trabalhadores precisam, dependem dessa alta produção para receberem a pouca remuneração. Já o trabalho degradante, ele vai estar totalmente ligado, relacionado ao descumprimento de condições mínimas de saúde e segurança do trabalho. Como, por exemplo, falta de água potável, falta de banheiro, falta de alimentação, pessoas dormindo em condições degradantes. Aqui em Rio de Janeiro, grande centro urbano, meiozinho para o final do ano passado, um restaurante no centro da cidade, aqui não vou falar o nome, foi pego numa fiscalização onde os cozinheiros que dormiam no local de trabalho estavam dormindo com ratos, baratas, no porão. Absurdo. É claro, a gente sempre tem que fazer, quando fala em trabalho escravo, uma passagem histórica na nossa cabeça. O começo do século XX, ele marcou a consagração do capitalismo como um modelo de sociedade, não só um modelo de negócios. Agora, o capitalismo sofre resistência na época da Guerra Fria, mas depois da queda do Muro de Berlim, ele volta de forma plena e toma o mundo como um todo. Nós sabemos bem disso. E agora, depois que a gente enfrentou a crise mundial de 2008, a gente vê eclodir discussões a respeito da quarta revolução industrial, da uberização do trabalho, vide aí a reforma trabalhista, lei 13.467.2017, que eu sempre bato nessa tecla. Então, notem, a cada nova reestruturação do capitalismo, ele se reinventa, ele vai mercadorizar novos produtos, mas em todos esses momentos históricos, aqui que é a grande chave do negócio, a escravidão, infelizmente, sempre esteve ali. O combate à escravidão sempre esteve ali. As denúncias sempre estiveram ali. Qual é o grande desafio, então? O grande desafio hoje das instituições fiscalizadoras é continuar acompanhando a escravidão e tentar, aí é o grande desafio mesmo, ver as novas formas que ela pode se manifestar exatamente neste novo cenário de revoluções tecnológicas. Qual é o novo modelo do escravo? Então, isso, sem sombra de dúvida, é um grande desafio. A despeito do Brasil, e nenhum manual fala o contrário, ser referência internacional em relação aos marcos normativos e também às políticas públicas de combate à escravidão, vive-se hoje um momento de ameaça no país. Há projetos de lei, houve iniciativas, se deve se lembrar, de uma medida provisória, há pouco mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, que tentou restringir, para efeito de fiscalização, a tipificação do trabalho escravo, eliminando a jornada extenuante e o trabalho degradante, com possibilidade para configuração. E, claro, em muito boa hora, veio o Supremo Tribunal Federal e coibiu essa medida. Em relação às próprias políticas públicas, nós observamos nitidamente diminuição, redução de ações de grupos móveis e com a extinção, eu quero deixar muito claro aqui, do órgão Ministério do Trabalho e não das competências, não se sabe como será tratada a questão do trabalho escravo e, o mais importante, a sua fiscalização. Há uma manifestação do governo atual, e eu não vou fazer nenhuma crítica política, não é esse o objetivo dessa dica, claro que não, mas há essa manifestação, que vem se colocando em xeque, em dúvida, da necessidade do Ministério Público do Trabalho. Pasmem! O MPT é uma das grandes instituições que vem capitaneando o combate ao trabalho escravo no Brasil. Só que, se há essa tendência, esse pensamento, isso é uma ameaça que nos preocupa. Então, sem dúvida, essa união de todas as circunstâncias faz com que se possa perceber uma grande ameaça ao combate institucional e dentro de políticas públicas do trabalho escravo no Brasil. Preocupante! É bem preocupante! Só para finalizar, eu quero falar com você, você deve conhecer, se não já está no seu apontamento aí, a teoria da cegueira deliberada. O que é a teoria da cegueira deliberada? Vamos lá! O que essa teoria diz? O empregador é aquele que entra em contato com a mão de obra, com o trabalho escravo. Ok! Só que, muitas vezes, o produto final desse trabalho escravo não fica para ele. O que ele faz? Ele terceiriza. Ele terceiriza. Ele vende para grandes empresas. Hum, estou começando a lembrar, Renzete, exemplos aí, né? De grandes lojas de roupa, isso. Fica só entre a gente. Pois bem, esses grandes empresários que compram de pessoas que escravizam, uma vez que são pegos, falam a frase clássica. Eu não sabia. Ah, você não sabia? Não, não sabia. Daí vem a teoria da cegueira deliberada. Se você não sabia, deveria saber. E aí, ô bonitinho, eu te pergunto, por que que seu produto está tão mais barato que o da Maria do Joãozinho da esquina lá? Se você estivesse pesquisado, observado, saberia sim que o seu produto advém da exploração de trabalho escravo. Nesse sentido, eu vou responsabilizar toda a cadeia produtiva. Está aí a teoria da cegueira deliberada. Bem interessante isso. Então, é um tema bacana que eu acho que vale muito a pena você colocar aí no seu caderno, no seu apontamento, escrever, quem sabe, um artigo jurídico. Bem bacana. Volto a qualquer momento com mais uma super dica para você. Afinal, não custa lembrar, né? E você já sabe. Trabalho não dá trabalho. Tchau.